A CIVA Para de me olhar que desse jeito eu me apaixono Não quero nem saber se tá solteiro ou se tem dono A gente não tem culpa, a culpa é do seu namorado Que bebe na balada e não cuida quem tá do lado Cê fica me olhando, enchendo a minha bola Sai fora, sou malandro, daqui a pouco rola Ele prefere os parceiros e jogar conversa fora Eu prefiro ter cheio de beijos e te levarem fora Deixa ele beber, deixa ele beber Ele tá ficando tonto e eu não quero que ele veja Deixa ele beber, ir aí subir na mesa Vai me tranquilo no carro que eu cuido da tua princesa Deixa ele beber, deixa ele beber Ele tá ficando tonto e eu não quero que ele veja Deixa ele beber, ir aí subir na mesa Vai me tranquilo no carro que eu cuido da tua princesa Deixa ela pra mim, vai Para de me olhar que desse jeito eu me apaixono Não quero nem saber se tá solteiro ou se tem dono A gente não tem culpa, a culpa é do seu namorado Que bebe na balada e não cuida quem tá do lado Cê fica me olhando, enchendo a minha bola Sai fora, sou malandro, daqui a pouco rola Ele prefere os parceiros e jogar conversa fora Eu prefiro ter cheio de beijos e te levarem fora Deixa ele beber, deixa ele beber Ele tá ficando tonto e eu não quero que ele veja Deixa ele beber, ir aí subir na mesa Vai me tranquilo no carro que eu cuido da tua princesa Deixa ele beber, deixa ele beber Ele tá ficando tonto e eu não quero que ele veja Deixa ele beber, ir aí subir na mesa Vai me tranquilo no carro que eu cuido da tua princesa Deixa ele beber, deixa ele beber Ele tá ficando tonto e eu não quero que ele veja Deixa ele beber, ir aí subir na mesa Vai me tranquilo no carro que eu cuido da tua princesa Deixa ele beber, deixa ele beber Ele tá ficando tonto e eu não quero que ele veja Deixa ele beber, ir aí subir na mesa Vai me tranquilo no carro que eu cuido da tua princesa Deixa ele beber, ir aí subir la nossa